Sem graça Esse aí estava no galinha Ele é filho Aquele já é mais fofo, né? Acho que sim Aquele já é mais fofo São preso Antes Depois Eu acho que a gente diz Vou fazer outra fila Aqui, ó Acho que não pode Lá na frente é muito imundo Não pode Ele é conversível ainda, você viu? Você é salido Você é salido Você é salido